Olá pessoal, nós estamos novamente no nosso jogo, no 28º dia, a guerra começou a esquentar, principalmente vai ser uma guerra de coalizão, a Itália está sendo atacada pelo México e por mim, logo logo provavelmente a França vai entrar no nosso caminho e também a Ucrânia e talvez Israel, como a gente conquistou Roma, a capital, a cidade deles vai ser tomada, a Itália no caso, vai ser tomada por zumbis, porque geralmente as colônias, a moral são bem afetadas, então logo logo vai entrar zumbis aqui, para que a hora que eu vou combatê-los, eu também estou entrando no Egito, deixa eu mostrar para você, mas está um vespeiro, como está brilhando de frotas, esses pontinhos branquinhos aqui, é o meu radar detectando frotas, então o Egito ainda está atacando por um pouquinho que Israel, eu acho, deixa eu ver se é Egito mesmo, não, man, man atacou a Arábia Saudita, não foi o Egito não, man é Israel, Israel atacou, então, eu venho aqui, atacando agora o Egito, e agora essa parte da Itália aqui, que é da África, então é isso pessoal, é, o negócio vai ficar bem interessante, agora é com mísseis, eu estou correndo para, para fazer um mísseio químico, que ajuda a destruir infantarias, e nas cidades, então, até a próxima, até o vigésimo não dia, então, se quiser acompanhar os episódios anteriores, então, clicar aqui na playlist, até a próxima, deixe seu like, compartilhe, comente, critique, faz parte, crítica construtiva sempre faz parte, para nós melhorarmos a nossa elaboração dos vídeos.